Nós estamos aqui na Agrovila, um evento aqui que vai falar sobre regula topo diária, o prefeito de Jânio Natal e também o deputado João Cabacelado. Lá no Cedo, nós estamos aí na parte de tarefa de cumprimento com vacinação para idosos a partir de 60 anos. Dio, como você vê esse domingo tão especial na estrada de Pouso Segura? Então, é o governo Jânio Natal, o governo que compara. Ontem, por exemplo, no sábado, nós estivemos no Raio da Ajuda, nós fizemos a visita do hospital, onde é o centro de Covid do Raio da Ajuda, que tem em breve ser inaugurado. Hoje, pela parte da manhã, nós estivemos aqui na passarela do descobrimento, onde a nossa previsão é mais de mil pessoas que serão vacinadas. E, neste momento, nós já estamos aqui na Praça da Agrovila, onde o prefeito Jânio Natal, juntamente com o nosso deputado João Cabacelado, cumprindo o promesso de campanha, ele está realizando o sonho que é dos moradores daqui. Regularização com diária para todos os moradores daqui.